Fogo abrasador Ao olhar para o céu, ver que apesar do tempo, Viu nascer da vida que renasce sempre quando enxergamos o fogo que está dentro de nós. Que o ar penetra nas narinas da abundância, de vidas sofridas, O arvoredo todo verde, verde de esperança, está nos olhos de quem vê um novo olhar Em tudo que há de bom no infinito. Ouve meus pensamentos reagindo aos desafios da vida em si. Este fogo que dissipa, no ar é pura liberdade, Borboleta que está simplesmente descobrindo suas asas cicatrizadas. Da imaginação inquieta, fogo abrasador, luz do mundo, Da alma que brilha incansavelmente em paz e feliz. Deus abençoe a todos. E aí E aí Obrigado.